O sexto episódio de Mulher Hulk acaba de sair no Disney Plus e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse episódio que foi rápido, básico e bem legal. E bom, sem mais delongas, vamos responder as perguntas, vamos tentar teorizar rapidamente e falar também o que eu achei desse sexto episódio de Mulher Hulk. E aí, teve ou não teve Demolidor? Música Olá pessoal nerds, eu sou o Caio e me adicionem o meu canal, eu sou o Boys aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui para falar sobre o sexto episódio de Mulher Hulk. O sexto episódio chegou às quatro da manhã dessa quinta-feira, como de costume, pelo menos com essa série, está saindo toda quinta-feira. E agora tivemos o sexto episódio, lembrando que está faltando três, ou seja, só mais três semanas para a série finalizar. Então temos 3 episódios só até o fim dessa série E a série tava começando a ganhar uma força, tava começando a sair do lugar E agora esse episódio parecia que tinha saído do rumo Mas eu vou já dizer pra você, não saiu E eu vou explicar nesse vídeo aqui o porquê que Mulher Hulk não só não saiu do trilho da série Como também esse episódio teve muita coisa legal Bom, pra começar é um episódio focado na Jennifer Walters Tanto é que o título do episódio fala, é só a Jen, né? Só a Jen E isso já respondi a pergunta, teve ou não teve Demolidor? Não teve Não teve nem Matt Murdock, nem Demolidor Eu errei Eu falei que eu achava que teria Demolidor nesse episódio ou Matt Murdock e errei Eu já acertei quando ele apareceu Porque no 5º episódio ele apareceu ali, o capacete dele, a roupa dele Mas não apareceu agora Deve aparecer no próximo ou só nos dois últimos também Mas esse episódio foi um episódio focado exclusivamente na Jennifer Walters E em alguns conflitos que estavam acontecendo com alguns super-humanos O cara lá que consegue, que é o Imortal, né? O nome dele é Imortal, ele não morre, né? Igual o nome já diz Mas basicamente o episódio foi focado na Jennifer Walters E por isso que eu falo que a série não saiu do trilho, tá? Porque a Jennifer Walters, ela quer E ela desde o começo da série deixou claro pra gente Que queria ser a Jennifer Walters Ela não queria ser uma super-heroína Aquela série é uma série de comédia E é uma série que mostra uma super-heroína querendo fugir de ser uma super-heroína Jennifer Walters só queria ser uma advogada comum, normal, desconhecida Mas ela acabou virando a mulher Hulk E por isso teve que ser uma super-heroína Mas esse episódio mostra muito, muito bem como que a Jennifer Walters lida, né? Quando ela tá no meio de um monte de gente E quando ela, pela primeira vez, apareceu com a mulher Hulk, né? Ela foi convidada pra um casamento e ela apareceu com a mulher Hulk A noiva chegou nela e falou Ó, não rouba minha atenção não, por favor Fica como Jennifer aí E fica aí de canto E jogou ela de canto Jogou a Jennifer Walters de canto Não quis conversar sobre a vida dela Não quis conversar como se fosse realmente uma amiga, né? Pelo ponto de chamar de madrinha Não quis conversar com ela e tudo mais E isso mostrou mais uma vez como a Jennifer Walters Ela se sente mal como Jennifer Walters, né? Como a mulher Hulk, ela é exaltada e tudo mais Mas como Jennifer Walters, ela tem essa pequena dor dentro dela ainda E esse episódio ressaltou mais uma vez essa dor Por isso que eu falo que continuou nos trilhos E foi um episódio legal Foi um episódio legal A Titânia foi convidada pra esse casamento E caiu na porrada com a mulher Hulk Ela encheu tanto o saco da Jennifer Walters Que fez ela se transformar em mulher Hulk E elas caíram na porrada A mulher Hulk deu uma surra na Titânia Que saiu toda desfigurada, tá? A Titânia saiu toda desfigurada E essa é uma parte que eu gostei muito Da luta delas duas ali Pela primeira vez as duas caem na porrada legal Mas eu não gostei tanto Porque a Titânia perdeu muito rápido Na minha opinião a Titânia perdeu muito rápido É claro que é um episódio, uma série Já tava no final Tinha que ser uma luta rápida E ela deve enfrentar a Titânia novamente no futuro Mas eu não tô gostando muito dessa Titânia Assim, gosto pessoal Tem muita gente que tá gostando Eu entendo quem gosta Eu entendo o propósito da personagem Mas na minha opinião eu não tô gostando muito dessa Titânia Porém, nesse episódio A luta delas duas gostei E que elas duas caíram na porrada Foi muito legal Muito, muito legal E bom, nesse episódio Por mais que mostrou o lado Que a Jennifer Walters não é tão exaltada assim E teve o cara lá que ela conheceu E que exaltou muito a Jennifer Walters Deu em cima dela Conversou com ela Trocou uma ideia Tava paquerando ela ali Durante o casamento inteiro E ele acabou exaltando bastante A Jennifer Walters E ela se sentiu bem com Jennifer Walters E quando ela aparece de She-Hulk Ele também fica, caramba Ele fica feliz por ver ela de She-Hulk E beleza No fim das contas Foi um cara que ela ficou lá na festa E tudo mais E acabou o episódio aí Porém Quando volta para o escritório Da Jennifer Walters Tem, né Aquele cara O Imortal O Imortal, né O Senhor Imortal Ele Estava numa rede social Tipo uma Deep Web Numa Dark Web Que se chamava Inteligência Que era um site ali Uma rede social Que se chamava Inteligência E que a Nikki Acabou entrando A Nikki Com a advogada Da Jennifer Walters Acabou entrando Nessa rede social E acabou Vendo algumas postagens Contra a mulher Hulk Mais uma vez Em mais um episódio A Marvel Zoando os haters Porque tinha muitas coisas ali Ah, como acabar com a She-Hulk Eu quero acabar com a She-Hulk Vou matar a She-Hulk Não sei o que She-Hulk, eu odeio você Não sei o que lá Que é mais ou menos isso Que os haters querem Acabar com a série da She-Hulk Mas não vão acabar tão cedo Então mais uma vez A Marvel zoando os haters E mais uma vez Eu gostei bastante Eles não se tocam Por mais que eles sejam zoados Todos os episódios Eles não se tocam Eles continuam falando merda Na internet Achando que vai afetar Quem gosta da série Ou quem está assistindo a série E quem está fazendo a série Principalmente Que é a Marvel estuda E pra finalizar Pra finalizar O episódio de Mulher Hulk O sexto episódio Aparece Mais uma vez Aparece ali Alguém analisando O sangue da Mulher Hulk E aparece O Rei Hulk O Hulk King E a gente consegue ver Um laboratório Que um cara está fazendo Agulhas Pra tentar perfurar A pele da She-Hulk E é claro Pra tentar conseguir O sangue dela Pra fazer alguma coisa A gente não sabe quem é Pelo menos De primeira vista Eu não consegui pegar Quem é Mas claro Que eu vou ver Depois do episódio novo Com mais calma E a gente vai Teorizar bastante Inclusive na live de hoje Então Pra você Que não quer perder A live de hoje Não quer perder Mais nenhum vídeo Nenhuma análise Desse canal Já se inscreve Ativa a notificação E deixa o seu like Nesse vídeo Se você gostou Da minha análise Tá Agora Para saber a sua opinião O que você achou Desse episódio Ficou triste Por não ter o Demolidor Eu fiquei Mas é claro Ele vai aparecer Ele vai aparecer E vai ser deixado Para o gran finale Eu não acho Que ele vai aparecer Só no último episódio Eu acho que ele vai aparecer Ou nos dois últimos Ou já no próximo Não acho que vai deixar Tudo para o último Não Mas de qualquer forma Match Murdock E Demolidor Vão aparecer Então Questão de tempo Vamos esperar O episódio foi legal Foi rápido Mas foi legal Foi legal Principalmente a She-Hulk Que a Titânia cai na porrada Bom Mas como é a sua opinião E como eu falei Tá Que eu quero saber O que você achou Desse sexto episódio E se não quiser ficar Por fora de nada Não basta se inscrever Me segue também Nas redes sociais Que é por lá Que eu estou postando Tudo o mais rápido possível Tá E também segue O nosso tubemaker O Mr. Diogo Que está trazendo E fazendo as capas Aqui do canal E não só as thumbnails Do vídeo Mas também das lives E os layouts Da live também Tá Então segue lá no Instagram E se inscreve No canal dele Que ele criou Um canal de games Beleza Muito legal No mais é isso Demolidor daqui uns tempos Daqui duas semanas Daqui uma semana E vamos ter que esperar Mais um pouco Mas eu não fiquei triste Gostei do episódio E agora eu quero saber Sua opinião Comenta aí o que você achou Comenta aí o que você achou E vamos trocar uma ideia Valeu falando Até a próxima Rapaziada Fui Tchau 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 Tchau